Fala galera, beleza? LB Galaginária começando mais um episódio do Projeto Voyage, o carro que eu paguei R$ 800. Hoje a gente tá num lugar meio diferente, tô aqui com o meu amigo Douglas. A gente tá indo lá numa cidade, mais ou menos uns 35km ali da minha piscina, pra finalmente buscar a nova traseira do Voyage. Então eu vou filmar pra vocês, se o cara permitir, claro. Agora a remoção dessa traseira, o carro tá montado, eu vou ter que ir lá, eu mesmo vou cortar ela, tirar fora. E vamos torcer pra caber aqui no porta-malas do Corsinha, porque senão nós vamos ter que picotar ela pra poder trazer. Mas, de um jeito ou de outro, a gente vai trazer essa traseira pra gente finalmente completar aí o Voyage. Beleza? Mas antes de começar o vídeo, já clica no gostei, se você não tá inscrito, clica no botão, se inscreve e ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos. Legendas por TIAGO ANDERSON Tamo quase chegando aqui no fim, pegamos uma estradinha de chão aqui, o cara mora meio afastado. Só que a nossa Corsinha aqui, ó, tá fervendo, porque a ventoinha não tá ligando. Pelo que a gente viu, a gente deu uma parada pra olhar, ela tá com uma gambiarrinha ali, fizeram um relê por fora, e adaptaram o sensor de temperatura, e ele não tá armando a ventoinha. Então a gente tá indo bem na manhã aqui, falta pouco pra chegar, quando chegar lá a gente vai ver se consegue um fio, pra fazer um jump ali, pra ligar direto a ventoinha, pra nós poder seguir viagem de volta. Aí, ó, tá aqui o Voyage então, vamos dar uma olhada nele, mas, felizmente, não vai dar certo, porque essa partezinha aqui que eu precisava, ó, ela também tá com um podrinho aqui, tá ruim. A traseira aqui, o painel até que tá bom, mas na parte de baixo ali, ó, não sei se vocês tão vendo aqui, ó, ele tá meio ruim, porque senão dá pra aproveitar o painel traseiro. Aqui desse lado também, ó, aí como o meu eu precisava cortar aqui assim, pra usar daqui pra lá toda a traseira, né, cortar a minha inteira fora, infelizmente não vai dar. Mas, pena, né, fazer o quê? Vamos seguir na procura aí, e não, não podemos desistir, né. Mas nossa ventrana não acabou aqui, ó. Esse Corsa tá com uma, botaram uma cebolinha adaptada aqui, ó, e fizeram uma ligação aqui meio direta, fizeram uns relés, uns bagulho, e aí agora eu vou pegar esse fio que é o da ventilação, que o cara adaptou aqui, vou ligar direto na bateria lá pra gente poder seguir viagem de volta. Pois é, galera, tamo voltando então, infelizmente, sem a traseira do Voyage. Pelas fotos que ele tinha me mandado, que eu tinha visto no anúncio do Face também, o Voyage parecia tá bom, mas no fim ele tava com os mesmos podres que o meu, até algumas partezinhas, tava até mais podre que o meu, na travessa ali. E, infelizmente, não deu. Mas, paciência, vamos voltar agora, tem 40 km pra voltar agora, pra chegar em casa. Mas é isso aí, não vou me desanimar, vamos seguir procurando. Lembrando que ainda tem aquela traseira lá que o inscrito tem guardadinha lá pra mim, só que tá a 250 km daqui da minha cidade. Então, seria um frete um pouquinho mais complicado de fazer, né? Mas é isso aí, vamos seguir procurando. E agora, provavelmente, espero que não tenha mais nenhuma parada. A gente ligou, né, eu mostrei pra vocês, a gente ligou direto ali a ventoinha, os fios da batatinha, a gente ligou direto, pra ficar acionando a ventoinha sem parar. O carro já deu uma esfriadinha ali, ó, tá no 90. E é isso aí, então. Vamos embora, espero que dê tudo certo no retorno pra casa. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.